Escola dos Hebreus Segredo para uma família segundo o coração de Deus Na Escola dos Hebreus, você descobrirá segredos e revelações para uma família segundo o coração de Deus O seu lar será transformado em um pedacinho do céu Os Hebreus, a família dos Hebreus É considerado, são considerados as famílias mais felizes da terra Os casamentos dos Hebreus É considerado os casamentos mais felizes e mais bem sucedidos de toda a face da terra Agora, quais são os segredos? Quais são os segredos que fazem com que os seus casamentos e suas famílias Sejam famílias bem estruturadas, bem alicerçadas Fortalecidas Famílias extremamente abençoadas por Deus Eles não contam esses segredos para ninguém E todos esses segredos, o mais impressionante É que esses segredos estão todos na Bíblia Só que você lê e você não compreende Levanta a mão assim Escola dos Hebreus Família segundo o coração de Deus Irmãos, talvez você Pensa assim Como é que vai ser a escola dos Hebreus? Família segundo o coração de Deus Você viu que essa fala que eu dei domingo e estou dando hoje é resumidamente? Eu estou trazendo para você responsabilidade Trazendo o que? Dá um grito aí, vamos lá Responsabilidade E agora eu vou ter que trazer uma responsabilidade muito pesada Levanta a mão assim A quebra da maldição Do casamento Do general Namã Vamos repetir, vamos lá A quebra da maldição do casamento do general Namã Eu vou preparar você para uma oração Mas Diga para o seu irmão assim Fica tranquilo Porque agora Nós vamos voar em lugares altos Ok? Então presta atenção Olha como é que eu vou te preparar para essa oração Aqui em 2º reis capítulo 5 Tem gente colocar 2º reis capítulo 5 versículo 1 aí? 2º reis Ó Ora Namã Namã Chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem Diante do seu senhor E de muito respeito Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios Era um homem valente, herói Porém leproso Porém 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 Agora olha bem Olha bem O general Namã Ele vivia duas realidades A realidade das ruas E a realidade dentro de casa Está pegando aí? Na rua Quando ele vestia a farda de general O O cap de general Né? E ele saia de casa Montado talvez no seu cavalo branco O cavalo preto, né? Aquele cavalo de marcha A Síria parava Porque ele era Ele era o que? Ele era Chefe Ele era comandante Do exército da Síria E vou dizer uma coisa Ele nunca tinha perdido Uma batalha Então ele era considerado Herói de guerra Herói Chefe Grande homem Diante do seu senhor O rei Considerava ele O homem mais importante Da Síria E de muito respeito Sabe aquela pessoa Respeitada Porque por ele O senhor Deram livramento Auxírios Era homem Tem outra tradução Que fala assim Era um homem Herói Herói Porém Leproso Porém Leproso Então olha bem Na rua Vamos colocar lá Aquele Fez o gráfico Olha aqui As duas realidades Do general Na mão Fora de casa Líder Grande homem Admirado Influente Conceituado Vitorioso Herói Agora Olha pra cá Quando ele chegava Dentro de casa Ele tirava a farda A lepra dele Parecia As fraquezas Dele Vinha à tona Dentro de casa E dentro de casa Ele era Sem liderança Alguma Inútil Impotente Desprezado Sem prestígio Um coitado Sem conceito Sem referência Fracassado Digno de dó Então olha que coisa Impressionante Como que o ser humano Pode viver Com essas duas realidades Na rua Todo mundo Gosta de mim Dentro de casa Todo mundo Me odeia Na rua Todo mundo Me admira Dentro de casa Todo mundo Diz que eu não presto Que eu não valho nada Na rua Um homem Vitorioso Dentro de casa Um cara Derrotado E fracassado Essa é a realidade De muitos Casamentos O marido Dentro de Na rua Todo mundo Gosta dele Todo mundo Acha ele um cara Bacana Todo mundo Acha ele um cara Legal Um cara Trabalhador Um cara sério Ele só Não vale nada Dentro de casa E essa é a realidade De muitas esposas Todo mundo É apaixonado Por ela Na rua Todo mundo Admira Aquela mulher Todo mundo Quer ser amigo Dela Todo mundo Respeita Ela Ela só Não vale nada Dentro de casa Quem é que está preparado Para viver essas duas realidades Como é que pode Todo mundo Que você convive Não vou falar você Não A pessoa Quando ela vai para a rua Todo mundo Todo mundo que ela convive Admira ela Respeita ela Gosta dela Ela combina com todo mundo É amiga de todo mundo Mas quando ela chega Dentro de casa Ela é denegrida A imagem dela O dia inteiro Ouvindo Desrespeito Então é uma coisa assim Que ninguém está preparado Para ver isso Sucesso na rua E fracasso em casa Alegria na rua E tristeza em casa Respeitado na rua Seja o homem Ou seja a mulher E desrespeitado Dentro de casa Então esta É uma realidade Vivida por muitas pessoas E isso enlouquece Até os sábios Porque você fala Senhor Como é que pode E a pessoa Que está denegrindo Te arrebentando Destruindo você Dentro de casa Ela Ela está sendo usada Pelo demônio Porque Deus Não me levantou Para detonar E denegrir A imagem da minha mulher Deus não levantou Você Para denegrir E detonar A imagem Do seu marido É mais ou menos O que o pastor Falou Um pastor Laudir Lautezer Falou assim Quando você abre Um restaurante Você não pode Ficar falando Mal da sua comida Porque ela A comida Que é servida No restaurante É o seu sustento É o segredo Do seu negócio Agora se você abre A sua boca Para meter o pau Essa comida aqui Está ruim Está salgada Está isso Está aquilo Vai fracassar Então Eu quero chamar a atenção Dos maridos E das esposas Que estão aqui E chamar a atenção Sabe de quem? Do pastor Jerônimo Anófida Silveira Chamar a atenção Do pastor Jerônimo Anófida Silveira Sabe por quê? Porque Um muito obrigado Essa palavra tem que estar Todo dia dentro de casa Um muito obrigado Todo dia Você O marido Dizer para a esposa A esposa Dizer para o marido Irmãos De vez em quando Eu estou tentando Ficar com a Sarinha Sozinho Gente do céu Eu chego perto Da minha mulher E falo assim Que Deus te abençoe A minha sogra Está aí Eu não sei Onde é que ela está De vez em quando Ela fica lá Na casa Da vovó A última vez Que ficou A vovó Vai ser Torreada Torreada Né Mas gente O marido Que chega em casa Cansado E ele tem a coragem De abrir a boca E dizer assim O que você faz Aqui dentro de casa Você não trabalha fora Esse cara Ele precisa de um dia Eu vou ensinar a senhora Um segredinho Troca um dia Ó Esse troca um dia Eu precisava Que as mulheres Ficassem pelo menos de pé Vou começar de novo Esse marido Senta aí Esse marido Que não te valoriza Que acha que você É uma vagabunda Que fica assistindo novela O dia inteiro E que não consegue Enxergar o trabalho Que a senhora tem de casa Sem ganhar Sem ganhar Passa Lava Cozinha Faz comida Tira Tira cocô Da bunda Dos meninos Dá remédio Na hora certa E ainda tem que chegar E ainda tem que ficar cheirosa Pro marido Te dar uns beijos de noite Eu vou dizer pra você Uma coisa Muito pesada Troca um dia Com ele Que ele vai entender O valor Que a senhora tem Troca um dia Com ele Troca um dia Com ele Senta aí Gente Quinta-feira Que eu fiquei com ela Só quatro horas Na hora Na hora Do cocô Eu falei Gente do céu Aí Pus uma máscara Agora Eu fiquei desesperado Na hora do jantar Porque ela tem um esquema De dar uma comidinha Coloca o desenho Que ela gosta E eu não achava O desenho Que ela gosta Eu falei Como é que essa menina Vai comer Meu Deus do céu Irmãos do céu Eu vou te falar Uma coisa assim Chega em casa Ajoelha nos pés Da sua mulher Diz assim Você é maravilhosa Você é linda Você é uma bênção Você é tudo Que eu preciso Você é uma bênção De Deus Fala isso Pra ela Todo dia Fala isso Pra ela Todo dia Senta aí Igreja Agora Olha que coisa Impressionante Eu vou ensinar Uma coisa O Germano Quando chega em casa Você vê que Ele está muito tempo Ele está em casa Quando chega em casa Ele já ensinou Os meninos A esposa também Quando o papai Estiver aprindo o portão Todo mundo Tem que ir pra garagem E receber o papai Papai Te amo Papai Pega alguma coisa Que está carregando Não deixa ele carregar nada E beija ele de um lado Te amo papai E assim está sendo feito Com a Sarinha Quando eu coloco O carro na garagem Ela já vai pra escada E fica assim Papai 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 Ô gente Não tem coisa melhor A gente chega cansado E ela Papai 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 Batendo palma Papai Papai A mãe ensinando Tem que fazer isso Valorizar Todas as vezes Que o papai Chega Tem que ter festa Dentro de casa 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 Dá um grito de glória Chegou o papai Tem que ter festa Chegou o papai Tem que ter festa Chegou o papai Tem que ter festa Senta aí, igreja Irmãos Eu quero chamar a sua atenção Para você Você vai quebrar essa maldição Porque ninguém mais vai Ninguém na rua Vai me valorizar mais do que as pessoas Da minha família Ninguém, ninguém Isso é responsabilidade Não tem ninguém na rua Que deve me superar Em valorizar minha mulher Por isso que elogio Gratidão, obrigado Você está linda Cheirosa Tem que ser todo dia Né? Todo dia Você pegar o seu neném Ou os seus meninos E sair com eles um pouquinho Para sua mulher dormir de tarde Descansar Né? Você tem que fazer isso Tudo Lá tem que ser um pedacinho do céu Lá tem que ser um pedacinho do céu Sabe por quê? Eu vou dizer para você uma coisa O que que levava o general Na mão Ser respeitado na rua E desrespeitado de casa As fraquezas dele A lepra representa fraqueza Mas eu quero dizer para você Eu tenho fraqueza? Tem A minha mulher tem fraqueza? Tem Mas nada disso tem poder De fazer eu deixar de valorizar ela Nada disso tem poder De fazer ela me valorizar Sabe por quê? Porque nós temos que ter essa visão Eu O meu lar Não é lugar De eu ser detonado Desrespeitado Desvalorizado Desonrado Eu tenho que ser ali dentro O rei E você é a rainha O rei e a rainha O rei e a rainha Dá um grito de glória Senta a igreja Compreendeu o que eu estou falando? Para de detonar seu marido Para de detonar sua esposa Para de xingar seu marido Para de xingar sua esposa Para de falar palavrão com seu marido E palavrão com sua mulher Agora o bacana É se fosse invertido, né? Na rua Todo mundo pode me desrespeitar Me desprezar Mas quando eu chego dentro de casa Ô Jesus Quando eu chego dentro de casa Eu me sinto um líder Dentro de casa Eu me sinto um grande homem Dentro de casa Eu sinto que eu sou admirado Eu sou influente Eu sou conceituado Eu sou vitorioso E a família fala assim Papai é um herói Papai é um herói Mamãe é uma heroína Papai é um herói Mamãe é uma heroína Dá um grito de glória Senta aí, igreja Tá compreendendo? Tá ou não tá? Então, diga como é assim A quebra Da maldição Do casamento Do general Namã Repete aí, vamos lá Quem entendeu Levanta a sua mão Fica de pé então Diga para a sua mão assim A partir de hoje O negócio lá em casa vai mudar Irmãos Irmãos De pé Olha que coisa impressionante A minha esposa Ela já faz isso há muito tempo Só que ela colocou No Instagram dela Na hora de fazer o café Ela faz Ela arruma a mesa todinha Com guardanapo Com o trem Tem lá por cima Tudo bonito Na hora do almoço Do jantar Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Coloca Aquele jogo De jantar Bacana Tudo legal E ela estava Incentivando pela internet Pelo Instagram dela As amigas dela A fazer o mesmo Com os maridos Preparar A mesa do café A mesa do jantar Tudo bonito ali Tudo bacana Dois milhões E novecentas mil Pessoas Entraram no Instagram Dela E viram Impressões ali E uma multidão De mulher Começou A fazer isso Para o marido Para os filhos Uma coisa Tão pequenininha Tão pequenininha Você chegar Para tomar um café Da manhã Está ali Ela faz uns negocinhos Com lenços Com uma florzinha Assim Tudo direitinho Está bacana Tudo bonitinho ali Uma coisa Tão simples O duro É quando o marido Vê isso E fala assim Para que é isso? O pioyento O pioyento A mulher Está caprichando Lá para ele É igual Quando a mulher Coloca aquela 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 camisola Preta Você está parecendo Com o zorro O cara O cara O cara é um grosso O cara é um estúpido Né? Falar com a mulher A mulher Arramou toda Bonitinha Para ele Né? E ele fala Você parece Que você está vestido Igual o zorro Aí depois Que a carinha A mulher Não vai arrapar nada Não vai arrapar nada Então meus irmãos Essa maldição Tem que ser quebrada O melhor lugar Do mundo É a minha casa Repete aí Vamos lá O diabo Ouvi Vamos lá Mais forte Só os homens Só as mulheres Toda a igreja Dá uma glória a Deus A igreja É forte É forte